Três novos desembargadores tomaram posse no TRT da Bahia. Repórter Carolina Vasco acompanhou a solenidade. Os magistrados com 30 anos de atuação no regional são Marco Antônio Valverde Filho, Maria Elisa Gonçalves e Agenor Calazans Filho. É uma fase de muita responsabilidade, né? É o coroamento da carreira no primeiro grau, subir ao segundo grau do tribunal, um tribunal de tanta tradição, de tanta honorabilidade. E a sensação que eu tenho é de responsabilidade, de procurar fazer o melhor possível dentro das minhas possibilidades. Agora são novos rumos, mas com a mesma intenção de trabalho, com a mesma responsabilidade, com a mesma retidão. É assim que eu sinto. Agora coloco nisso também a minha Maria, a Maria de simplicidade, porque eu acho que na vida a coisa melhor que tem é a simplicidade. Então é esse o meu jeito de ser. Uma missão compartilhada. Enquanto a gente no primeiro grau decide um tanto quanto isoladamente, no segundo grau nós vamos ter que nos submeter à conversa com o colegiado, exercitar a paciência, a argumentação, ouvir e argumentar. Nem sempre aquilo que a gente vota prevalece. Então me parece ser uma oportunidade de democratizar as decisões, os pensamentos. É com esse espírito que eu estou chegando ao segundo grau. Espírito de conversa. Para a presidente do regional, a chegada dos novos desembargadores ao tribunal pleno, composto por 29 magistrados de segundo grau, é uma alegria. São magistrados competentes, estudiosos, equilibrados, que vieram para somar, para trazer realmente alegria, união e unidade à nossa instituição. Sabem cumprir muito bem os deveres constitucionais, no lano trato, no equilíbrio emocional, no diálogo construtivo. A chegada desses três colegas é um momento muito importante. Primeiro porque o colega Genô, desbargador negro, vem se somar a outros que já compõem aqui o tribunal, na diversidade que é própria do TRT da Bahia. Mulher também, a desbargadora Maria Elisa. Todos com experiência muito grande na atividade judicial. Já, digamos assim, experimentados na atuação de segunda instância. Então é um momento muito particular, porque o tribunal recebe novos integrantes, mas, ao mesmo tempo, pessoas com experiência muito grande na atividade judicante, que certamente é sucesso na atividade profissional e, para o tribunal, um momento de engrandecimento da sua atuação na Bahia. A cerimônia, transmitida ao vivo, reuniu magistrados e servidores do TRT-5, representantes do Judiciário, do Ministério Público do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho, do Governo do Estado, da Advocacia, bem como amigos e familiares dos empossados.